Salve, salve senhoras e senhores, sejam bem-vindos todos. Eu sou o Silvio Luiz e o Mauro Betten fará os comentários. O prazer é todo meu, Silvio Luiz, e vai ser um prazer acompanhar essa partida com você. Eu queria mandar um grande abraço a todos os amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Hoje iremos acompanhar as emoções de Flamengo e Santos. É, já disse o belo de tarde que o jogo só termina quando acaba, e essa semifinal não vai ser diferente. Estamos no final do primeiro tempo, neste exato momento. Vamos ver agora qual será a escalação dos dias. Inscreva-se. É dado a pinta inicial, o melão está rolando. Domingo vai jogar em casa depois de ganhar o primeiro fora. E já está com um pezinho na final, a não ser, a não ser que apareça uma zebra por aqui. Tiro de meta. E o goleiro vai colocar a bola em jogo. Gans. Leva a sua bolita e abriu lá na direita. Espeta, 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 espeta. Percebe? Percebe? A primeira oportunidade de gol da partida foi deles. É só saber se vai ser assim até o final. Lucas Prata. Pelo marcado. Vai fora. Mas foi por todos. Aumentar o que, hein? Nossa senhora. Sobrou pretensão e faltou talento para ele. Pela direita, vamos ver o que vai dar isso aí. Bola com o gancho. Neymar. Nenhum zero saiu do placar até agora aqui. Lucas Prata. Olha lá o que aconteceu. Não sei não, estou achando esse passe aí cumprindo demais, hein? Está pressionando, está criando boas oportunidades, o gol está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa de quem não faz toma, quem não faz leva, tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. Foi um passe curto, não deu para aproveitar. Jogou na cozinha. Que bom dia, hein? Com esse cruzamento mal feito até eu. Lindo passe curto no lanceiro. Volta o jogo. Olha só o lançamento do menino. Por aqui, tudo como começou. Bola com o ganso. Ganso. Mas ele tentou mandar lá para frente. O pulitão estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Está encerrado o primeiro tempo da semifinal. A vantagem no primeiro jogo está ajudando depois do primeiro tempo equilibrado. Vamos para os 45 minutos finais. Foi um jogo truncado no primeiro tempo. Vamos ver se a coisa muda agora, né? Vai descendo bem ali pela direita. Vai descendo bem ali pela direita. Vai, 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 vai. Tudo aí é meio gol. Tem uma coisa para você aí. Tem uma coisa para você aí. Quem gosta de virgul vai desligar a televisão, hein? Zero a zero. Zero a zero é de encher mesmo, hein? É, está difícil sentar na cozinha dos homens com esse futebolzinho de ninguém. Ai, professor, espeta! Um belíssimo chute, com convicção. Quantas vezes a gente não vê um jogador fazer tudo certo, entra na área e erra feio na hora da conclusão. Isso é comum, mas com ele não foi, não. Bela demonstração de habilidade e categoria. O time, enfim, tirou o zero do placar. Lucas Prato. O que é? O que é esse passo? Vai despertar esse moleque, hein? Oiceannis. Rota. Oiceannis. Oiceannis. Oiceannis certinho bateu muito bem, é para bater palmas mesmo pela bela jogada do Fim Tudor. Oiceannis. Ele vai tentar jogar ali, direto, no meio do pagode. Nixon. Sozinho! Bora na área! Eu gostei! Gostei da zaga! Legal! É assim que se joga na cozinha! Lucas Prato! Segunda hora certa! Olha só! Defesa jogando sério! Bonitão! Está na hora de aprender a cruzar, hein? Olha aí mais uma tentativa dentro da grande área! O que eu vou dizer lá em casa depois desse cruzamento horripilante? Eu estou sentindo o time sem paciência! Essa bola na área é prova disso! Esse aí estava demorando para sair! Demorando! O que você achou nesse gol, hein? Esse é gol de quem sabe! Brilhante finalização! Agora a defesa também ajudou, hein? Santos! Opa! Esse aí salvou a pata! Vamos ver! Vamos correr atrás do prejuíde que ainda dá! Ainda dá! Olha como a bola chegou redondinha! Neymar! Está impedido! Montou de longe para a cozinha! Que é isso, professor? Vai mandar daí! Essa saiu! Eu vi! Esse cara chuta, hein? Que belo tiro! O Nickson! O Nickson! Se manda para o ataque ali pela esquerda! O que é isso? Olha, Silvio, o cara já joga bem, chuta muito bem, com toda essa beleza para ele, eu também quero jogar futebol contra o esquino. Vai, professor, vai que você está solito ou solito? Se manda. Lickson, olha só, está procurando alguém para receber essa criança, dá uma olhada só, olha como ele olha, dá uma olhada, está procurando, ninguém se desmarca. Jogaram a bola ali na direção da cozinha do adversário. E assim, o seu cronômetro está encerrada a partida. A grande conquista está apenas no passo. Pessoal, quando a gente tem um jogo assim de mata-mata, tem que esperar para ver depois de 180 minutos.